Galera de Campina Grande, estou aqui agora com Johnson, Milene e Fernandes, Bando do Brasil, sejam bem-vindos a Campina Grande novamente. Obrigado, que alegria estar recebendo você aqui em nosso camarim, que alegria estar voltando a Campina Grande. Finalizamos o show agora, estamos aqui ainda naquela adrenalina, porque foi top de verdade, viu? E o pessoal já está com a letra na ponta da língua de descida, né? Acabou de ser lançado, já está estourando, o pessoal já está cantando. Isso mesmo, graças a Deus, o retorno está vindo, né? Que é o que a gente espera. E gente, que energia, viu Campina Grande? Meu Deus, toda vez que a gente vem aqui, é um show melhor do que o outro. Então, a galera, muito obrigada pelo carinho, vocês são demais. E continue escutando nossa música descida, né? É isso mesmo, corre lá no Spotify, no YouTube, pede na rádio também que a música está top. Johnson, a banda Bonde do Brasil tem uma história muito grande com Campina Grande. São DVDs promocionais, são DVDs oficiais, e o público está sempre aí louco, enlouquecido nos shows da banda. Pois é, muito bom saber que a gente passou um tempinho sem vir a Campina Grande, mas quando vem o carinho é o mesmo ainda. A galera recantando as músicas, relembrando aquelas que já fez história, dançando também com nossas pisadinhas também, com cabeludo. Enfim, foi hoje, foi espetacular, galera. Muito obrigado mesmo, Campina Grande, nunca decepciona. Muito obrigado a vocês pelo espaço. E eu quero que vocês deixem um recado para o pessoal lá de casa. Eu vou até passar o Fernando por lá de cá, vem cá. Espera aí, agora ficou mais fácil. Deixa um recado para o pessoal lá de casa que está assistindo. Galera que está assistindo aí, um beijo para vocês, obrigado pelo carinho. E Campina Grande a gente se sente em casa, né, Camila? Isso mesmo, e continue aí, ó, escutando nossa música descida e do gin pra água, que está disponível em todas as plataformas digitais. Obrigada. Música 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 Música